Segunda-feira foi de análise sobre os estragos e momento também de providenciar consertos após a tempestade deste domingo aqui em Patos de Minas. Na Avenida Getúlio Vargas as estruturas ficaram, não vou falar completamente destruídas, mas bastante estragadas em alguns pontos principalmente. Mais aqui embaixo, perto da Floriano Peixoto, a Marechal Floriano ali, onde estava aquele pessoal do artesanato ali, ficou bastante destruído ali. Lá em frente ao fórum, onde tem aquela cobertura maior também, do lado da Avenida que sobe, da Getúlio Vargas, da pista que sobe rumo à Catedral, também ficou bastante danificado e outras coisas. Até o Teatro Municipal ficou danificado. Põe na tela aí. Parte da Avenida Getúlio Vargas, nos dois sentidos e ruas próximas, foram fechadas nesta segunda-feira e o trânsito ficou confuso. Medidas necessárias para avaliar a dimensão dos estragos e iniciar a retirada de materiais que foram danificados com a tempestade deste domingo em Patos de Minas. Algumas praças tiveram que ser interditadas. Na praça, em frente ao antigo fórum, onde foi montado o palco, parte da estrutura desabou. As lonas e ferragens viraram um amontoado de lixo. Na Praça do Coreto, muitos fios ficaram espalhados no chão e em outras praças também. Até o padrão de energia foi afetado. Parte da decoração de Natal também ficou destruída. Muitos galhos de árvores foram arrancados com a chuva forte. Na praça, onde fica o Monumento do Balaio, onde foi montada a feira de artesanato, mais estragos. Estandes ficaram destruídos. Por toda a extensão das praças na Avenida Getúlio Vargas, era possível ver estragos. O Teatro Municipal Leão de Formosa também foi danificado com a tempestade. No teto, rachaduras e era possível ver ainda água saindo das fissuras. Parte do telhado também foi arrancado. Depois da tempestade e tanta destruição nas praças da Getúlio Vargas, a única parte que não sofreu nenhuma avaria foi o presépio. O Teatro Municipal Leão de Formosa também foi o presépio da Getúlio Vargas. O Teatro Municipal Leão de Formosa também foi o presépio da Getúlio Vargas.